política pra nós. O que é que nós temos da conjuntura política? Como é que é? Senador Marcos Duval recebe multa de 50 milhões do ministro Alexandre de Moraes, que não respeitou a imunidade parlamentar conforme o Congresso Nacional não pode, diz o Bibo Nunes. O Bibo Nunes aqui é um deputado bolsonarista aqui do estado do Rio Grande do Sul. Garopaba, Elisa. Santa Catarina é perto da gente, né? Oi, Estela, tudo bem? Obrigado por enviar. Penarei, petista insano, desonesto, indecente e imoral. Fibra... Opa, tô chegando os bolsonaristas. Quando começa o xingamento e a má educação, eles já sabem quem é que é, mas eles fazem parte também, né? Da rede social. Por que que...